A gente se vê num lugar chamado Bonacartalino, um bairro muito longe, um bairro de uma cidade bem linda. E essa é a nossa luz da criança, se chama Grey Moms. Ela fazia em português, a gente não sabe inglês, mas a gente gosta assim. A gente se vê num lugar chamado Bonacartalino, um bairro muito longe, um bairro muito longe, um bairro muito longe, um bairro muito longe, um bairro muito longe. Bonacartalino, um bairro muito longe. Bonacartalino, um bairro muito longe, um bairro muito longe, um bairro muito longe. Bonacartalino, um bairro muito longe. Bonacartalino, um bairro muito longe. Bonacartalino 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 Eu vou te dar 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 O que é isso? 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 O que é isso?